E hoje aqui no canal tem Top 10, uma seleção de perfumes para outono e inverno. E aí, tá curioso e quer saber quais são? Então dê seu like e vem comigo! Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Henrique Lima! E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favorzinho para vocês que ainda não é inscrito aqui no canal e para não perder o costume, já se inscreve, tá? Ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e você ser notificado sempre que eu postar conteúdos novos aqui no canal. E dê seu like, que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passadinha no Instagram, é arrobahenriquelima.oficial. Lá tem bastante conteúdos exclusivos, como IGTV, fotos e vídeos de tudo o que rola aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, eu fiz uma seleção com 10 fragrâncias para essas duas estações mais frias do ano, tá? Que é outono e inverno. Fiz uma seleção bem bacana, não vou colocar por classificação, vou colocar aleatório, beleza? Então, bora começar! Começando essa lista, é uma fragrância da Maracujá Brasil. Fava Tonka e Chocolate. Um oriental amadeirado, classificado como Eau de Parfum, tá? O frasco é padrão aí. Ele mescla um frescor da bergamota com a picância da pimenta preta e a sedução da Fava Tonka e Chocolate, tá? Um perfume compartilhável, delicioso, que fica a dica para vocês aí conhecerem, tá? Eu tenho resenha no canal, vou deixar passando no iCard e depois dar uma passadinha lá. E o próximo da lista é uma fragrância da Avon que merece meu respeito. Um dos melhores perfumes da Avon de todos os tempos, né? E é o único que eu tenho na coleção. Eu fiz resenha no canal há muito tempo, acho que foi uma das primeiras resenhas. Eu levei para a viagem de Campos do Jordão de Nô de Mel, tá? Cai bem aí nessas temperaturas mais baixas. Estou falando do Avon Signum. É um perfume amadeirado, aromático, tem um toque terroso lá no final dele, tá? E tem uma excelente nota de uísque de centeia aqui. Perfume delicioso e é o único aí da Avon que eu conheço, né? Mas tá aprovado. Fica a dica aí para vocês, além de ter esse frasco bem lindo, bem bonito, né? E essa nota de bebida alcoólica de uísque é show. E dando continuidade, eu trago uma fragrância de nicho nacional, vegana, orgânica, 100% natural, de extrema qualidade, que é a Casa Atelier Chagoi Baruti. Estou falando do Epsico A Etlescense. É oriental especiado. Ele tem especiarias quentes, uma mistura de especiarias frias, tá? Um ar meio balsâmico. Tem uma nota aqui de incenso e também couro, tá? Que são veganos. Eles utilizam matérias-primas bem naturais mesmo, tá? Esse perfume está classificado como extrato de parfum, então tem uma qualidade, né? Uma concentração de óleos essenciais mais densas e cai super bem nessa época do ano, tá? Um frasco é bem bonito, olha a coloração. 120 ml. Show de bola. Tem uma notinha aqui de canela aqui também, que é sensacional. E fica a dica aí para vocês, ó. Se vocês quiserem conhecer, eu não indico o Blyde, mas tem frascos de 15 ml que aí dá para dar o Blyde. Mas de 120 fica meio complicado aqui, é bem difícil esse perfume. E agora eu trago uma fragrância do Boticário, o antigo Egeo Bomb Caramel. Estou falando do Egeo Bomb Black. É um perfume bem adocicado, gourmand. Tem uma nota de couro bem trabalhada aqui, mas um pouco adocicada, tá? Tem uma junção de notas aí, que é uma nota de caramelo com couro que se destaca bastante. Tá show de bola, né? É um perfume que fica e se projeta muito, bem baladeiro. E para essa época do ano, mais fria, né? Vai cair também como uma luva, tá? Vocês que gostam de perfumes doces, né? São formigas. Esse daqui é show. Dá até para a mulher usar, tá? Fica a dica aí para vocês. Perfeito. Esse daqui eu vou utilizar bastante nessa época do ano. E o próximo da lista é uma fragrância da Natura que eu particularmente gosto muito. Nesse clima de inverno, né? Nessas temperaturas mais frias, eu vou utilizar bastante e eu acho que vocês também vão gostar. Ele ficou no meu top 1 de perfumes nacionais de 2015. Estou falando do Homem Dom. Que perfume gostoso, cara. Perfume delicioso. Ele é quente. Ele é madeirado. Ele é aromático. Um perfume cheio de especiarias, né? Tem uma pegadoria em tal. E tem uma junção de notas aí com a baunilha que tem uma vibe meio achocolatada, tá? Na secagem. Um perfume bem gostoso mesmo. Bem gourmand. Vocês que gostam dessa vibe aí, esse daqui é o cara. Um perfume delicioso mesmo. E o frasco é bem bonito, né? Fica a dica aí para vocês. E já chegamos na metade. Olha, só falta mais cinco. E eu trago para vocês esse perfume super sofisticado, classudo, tá? Impression in Black. Da Eudora. Que fragrância gostosa. O frasco, né? É show de bola, ó. Remete a digital aqui. Foi uma das minhas primeiras resenhas que eu trouxe no canal. Ele mescla especiarias frias com especiarias quentes. Eu sempre falo que essa junção remete até um refrigerante de cola com uma excelente nota de couro. Fica a dica aí para vocês, hein? Impression in Black. Da Eudora. E o próximo da lista é uma fragrância que eu adquiri recentemente. E me surpreendeu positivamente, tá? Da casa Azzaro. Estou falando da Azzaro por Home Intense. Que perfume gostoso, tá? Ele é bem diferenciado do que o perfume tradicional é. Aquele perfume mais old school, né? Mais vintage. Mas ambos é ideal aí para esse clima outono-inverno. Ele tem especiarias quentes, né? Quer dizer, uma só, que é a canela. Muita canela. Evolui aí com vetiver e fecha com âmbar e uma nota de fava tonka trazendo cremosidade. A junção aí lembra até um brand, né? Uma bebida alcoólica. Parece um whisky. Uma bebida cara mesmo, tá? E esse frasquinho aqui de 50ml eu peguei aí bem barato. Gostei muito, tá? Fica a dica aí para vocês. O vídeo passou rápido. Chegamos nos três últimos. E eu trago para vocês um perfume aí polêmico, né? É ame ou odeie. Para mim, eu sou da turma que ama, tá? A galera fala que ele tem cheiro de velório, mas para mim não, tá? É um perfume delicioso. Estou falando do inebriante da Rino D. O frasco é sensacional, né? Olha esse fundinho aqui dele. Top. Ele tem um lado muito floral, amadeirado, aromático. Tem nota de couro. Bem ambarado, tá? Para esse clima aí, é show de bola. Ele fixa e projeta muito. É um verdadeiro Eau de Parfum, tá? Esse daqui é sensacional. Mas tem aquela. Você vai amar ou vai odiar. Mas fica aí a recomendação de você experimentar, tá? Fica aí, ó. Inebriante. Mais uma dica para vocês. E o penúltimo da lista é um perfumão do Boticário. Inclusive, eu estou usando hoje. Malbec Clube Intenso. Esse daqui é sensacional. Vou dar até umas borrifadas, né? Estou usando ele hoje. Só duas só. Já basta. É um perfume espetacular. Ideal aí para esse clima outono-inverno. Ele é amadeirado, né? Ele tem uma saída até que fresca, cítrica. Mas já engana, tá? Porque ele evolui aí para um lado terroso, amadeirado, bem potente. Tem o DNA do Malbec tradicional aí. Mas esse daqui é mais intenso, tá? Show de bola. Fica a dica aí para vocês. Qualidade de importado. E outono-inverno vai cair como uma luva. Galera, essa seleção passou muito rápido. Foi uma lista bem bacana de 10 fragrâncias, né? Para o outono-inverno. Que é um clima mais europeu, né? Pode-se falar assim. Perfumes mais densos, mais bombásticos. Que fixa e projeta legal, tá? Que não dá para usar de jeito nenhum no verão. Em temperaturas mais tórridas. E eu vou trazer um aqui top, que é o último dessa lista. Que não poderia ficar de fora. Essencial UD, tá? Esse daqui é um perfume da Natura sensacional. Com qualidade importado. E vai na vibe aí dos perfumes europeus, tá? Tem uma nota de UD bem trabalhada. Mas é um pouco mais adocicada. Com a canela, com pralinê, balsâmico. O frasco é sensacional. É um frasco azulado. Ele tem especiarias quentes, tá? Ele tem madeiras aqui também. Para dar uma profundidade e uma doçura espetacular aqui. Show de bola, hein? Então, galera. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção top, tá? Que eu fiz com muito carinho. E deixa aí nos comentários. Qual é a lista de vocês. Para esse clima outono-inverno. Para essas temperaturas aí mais frias, tá? Deixa aí uma lista, pelo menos de cinco. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!